Bandinha, olha, tem uma mensagem aqui que eu recebi também, que eu vou pedir às pessoas, quando forem colocar mensagem, se puder deixar o nome também, porque às vezes aparece o nome do canal da pessoa, e essa pessoa daqui como 100% Pepe Bugs. Ela escreveu assim, Bandinha, sou seu fã. Sinto muito tontura toda hora, mas não sei se sinto isso sempre que algo ruim acontece. Amo o Pai Benedito e sempre coloco um cafezinho para ele. Você sempre aparece nos meus sonhos quando eu peço o auxílio dele, quando eu peço ao Pai Benedito que permita para você vir nos sonhos dele. Será que ele é um médium? São duas perguntas. Primeira coisa eu queria levar para um outro assunto. As pessoas que colocam um cafezinho para o Pai Benedito ou para qualquer outro preto velho. Essa é uma forma de cutuar? Está certa? Como que funciona? Está corretíssimo. Por quê? O café, na verdade, ele já é tradições enraizadas de mirongueiros. Então, todos nós que cutuamos a origem de calunga, de preto velho, do povo do cemitério, Vandinha, outros mandingueiros mais, a gente são catingueiros. Então, são pessoas que trabalham com preto velho, com catiços, chamados por algumas religiões como catiço, mas são os verdadeiros mandingueiros mesmo, são os verdadeiros feiticeiros. Então, o café, na verdade, ele não é para os preto velho. Ah, eu vou pôr um cafezinho para você, ah, eu vou colocar aqui um café para o Pai Joaquim, para o Pai Benedito. Não. O café, na verdade, ele serve para quebrar quesilas. Então, a partir do momento que você está servindo um café àquele preto velho, você está retirando daquele ambiente toda a energia negativa. Então, toda a praga, todo o olho gordo que foi jogado para aquele ambiente vai cair naquele café. Você pode ver que quem tem o hábito de sempre cuidar de preto velho pelas manhãs, então, o primeiro café vai para o preto velho. E é um café sem açúcar? Sem açúcar. Tem, sim, é um café sem açúcar. Eles gostam de café amargo, então. Café amargo, por quê? É para tirar quesila, então tem que ser o café amargo. Então, você pode observar que daqui um dia, dois dias, três dias, se a energia estiver boa daquele ambiente, aquele café vai estar intacto. Se a energia daquele ambiente estiver com obsessores ou com algum resíduo de inveja, o café, no dia seguinte, ele vai formar um bolor. Quando formar aquele bolor, significa demandas. Ou quando tiver muita mosca, aqueles mosquitinhos miudinhos mesmo. Às vezes a casa está impecável de limpa, mas aqueles mosquitinhos estão todos ali. Vem também de fofocas e intrigas. Mas, opa, abri o olho que vem fofoca e confusão aí para o meu lado. Por quê? Coloquei o café para o pai Benedito hoje, vem um monte de mosquitinho em volta. Isso significa o quê? Cuidado com fofoca, cuidado com calúnia, cuidado com envolvimento com o teu nome. O bolor, demandas, cargas negativas. Então, tudo tem essa mironga. Tem casos que você vai colocar o café para o preto velho, daqui a algumas horas, seca a xícara. Então, isso é desequilíbrio espiritual. Nossa, eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Por quê, Vandinha? Coloquei café para o pai Benedito de manhã. Quando foi 11 horas, a xícara estava vazia. Então, significa desequilíbrio espiritual. Era uma forma que os preto velhos tinham de trabalhar com a mediunidade, os escravos mesmo, de não chamar tanta atenção. Então, no caso dele, qual é o nome? Então, aqui está com o nome do perfil 100% Pepe. Então, 100% Pepe. Não deve ser o nome dele. É, 100% Pepe. Continue cuidando do preto velho. Continue cuidando dessas mirongas maravilhosas. Que é onde você também está desenvolvendo o teu lado mediúnico. Então, a partir do momento que você está cuidando dos pretos velhos com a mironga do café, é uma conexão de alma e de mironga espiritual. O fato também de que ele sonha e vê eu no sonho... Ele pede o pai Benedito aqui pelo que ele fala e você vem no sonho dele trazer a mensagem. Sim, por quê? Para quem não conhece o pai Benedito, pode ver que todas as pessoas, quando pedem auxílio ao pai Benedito, sonham com a Wanda. Oi, Wandinha, eu sonhei com você. Wandinha, tive um sonho com você, mas era o pai Benedito. Por quê? É uma forma mais fácil que eles colocam para você se visualizar, para você se entender melhor no plano da espiritualidade. Então, quem vem do pai Benedito é a Wandinha. Então, vem a imagem da Wandinha, porém, em toda a linhagem de um preto velho. Então, usa só o perfil da Wandinha como a forma de se conectar melhor. Mas é ele. Se ele é médio, então, se a pessoa consegue ver isso, já está respondido, que já tem uma medinuidade ali. Sim, só o fato dele ter essa intuição de servir preto velho com café, com muita frequência, já vem de mironga de feiticeiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho